É isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto pra desistir? Hum, mas eu sou péssimo. Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Quando você entra na quadra, você tem que pensar, eu sou o melhor jogador que existe, não tô nem aí, se lembrou, vai jogar. Você quer jogar na NBA? Ei, quero! Então vamos fazer acontecer. Nunca desista. Não se desista. Não se sumi, vai jogar na NBA? Coração! Sai da vida, gurna e chora pro seu conf hablão Na taça de mercadores, soube sensão Música Festa linda do torcedor e você dando a volta por completo aqui no Allianz Parque. E vamos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. As duas equipes já estão no gramado. Hino Nacional Brasileiro. Música